E olha, foi sancionada a lei que legaliza a profissão de marisqueira no Brasil. A novidade trouxe alívio para as mulheres que dependem dos mariscos para sobreviver. É que agora elas vão poder receber o seguro defeso. Veja o que isso quer dizer. Em meio a grave crise ambiental que prejudica vários trabalhadores que sobrevivem da pesca, a nova lei chega para dar esperança às marisqueiras como essas daqui, da comunidade da Ilha de Deus, na zona sul do Recife. Ana Mirtes, que há 20 anos vive da venda de peixes, sururu e camarão, agora vê a possibilidade de ganhar os mesmos direitos dos pescadores. Por um lado, o governo federal já deu um passo para minimizar a situação das marisqueiras. Já no âmbito estadual, algumas alternativas estão sendo buscadas para oferecer mais ajuda. Eu acredito que é o pontapé inicial para se criar políticas públicas para as marisqueiras, porque a partir do momento que regulamenta uma profissão, que se reconhece o trabalho das marisqueiras, ali se dá o início para que se criem políticas públicas para elas. E a gente vai levá-los lá para a Assembleia Legislativa para que eles possam expor a necessidade deles nesse momento e pedir aí um socorro ao governo do estado de Pernambuco. Mulheres bravas, guerreiras, inclusive aproveito para mandar um abraço. Obrigado.